E aí galera, mais um Ativado entrando no ar, hoje com um programa especial. Nós vamos mostrar para você que a Serra Gaúcha não é somente bons hotéis e maravilhosa gastronomia, mas também tem inúmeras opções para quem curte adrenalina e natureza. Então, fica ligado que o Ativado tá no ar! E para começar nosso programa especial de esportes na Serra, que tal um passeio sobre quatro rodas com muita lama e natureza? Confere aí a reportagem. Que tal juntar velocidade, adrenalina, obstáculos e uma paisagem incrível? O quadriciclo é um esporte que oferece emoções parecidas com o motocross, com um contato direto com a natureza. E o melhor de tudo isso, o risco de queda durante os percursos é quase zero. E o Diego é o nosso monitor aqui no passeio. Diego, como é que é a segurança? Quais são os itens necessários para se descer tranquilo aqui no percurso? Bom, como vocês puderam constatar, a gente botou os capacetes como item de segurança, uma questão de segurança mesmo. Nós temos umas toquinhas descartáveis também, que a gente bota antes do capacete. O pessoal não tem o contato direto com o capacete. A gente construiu várias pontezinhas para não ter o contato direto com os rios, os riachinhos que passam durante a estrada. E eu acredito que seja a instrução que a gente dá também durante o percurso. Vai o guia na frente orientando o pessoal, manter uma distância, uma distância segura de mais ou menos uns três metros cada um. E seria isso mais ou menos. E qualquer pessoa pode participar? Aqui ou tem uma idade X para o cara poder vir aqui fazer um passeio tranquilo? Não, pois é. Então, nessa questão, qualquer idade pode participar, a criancinha acompanhada do pai, a gente passa todas as instruções seguras para ele mesmo. A gente recebeu um curso de orientação também, para conseguir orientar o pessoal bem seguramente. Para as crianças, o capacete, tudo certinho também. Não tem restrições. As máquinas usadas em nossa viagem são quadriciclos prontos para encararem pedras, pontes, buracos e lama. Quadriciclos de 350 cilindradas. Todos, a grande vantagem, por isso que a gente escolheu esse equipamento, todos são sem marcha, quer dizer, a pessoa só precisa engatar a alavanca para frente e depois é só aproveitar e curtir o passeio. Chega de papo furado e vamos cair na pista para enfrentar os obstáculos do caminho, com a natureza lado a lado. A pessoa quando está fazendo o percurso de quadriciclo, ela acaba tendo contato com cachoeiras, com árvores nativas da região. Pois é, vocês puderam ver essa bela vista que nós temos aqui, na natureza mesmo, o pessoal gosta muito da natureza nativa daqui mesmo, e ao contar direto com a natureza. A trilha que percorremos em Canela respeita a natureza. Pouca coisa foi mexida ou construída, tudo para o passeio andar em sintonia com as belas paisagens. Falando um pouco do trajeto, qual é a parte que o pessoal mais gosta de passar? O pessoal gosta muito de passar na lama, mais ou menos, porque suja é bem, eles gostam de ter contato mesmo com a terra, é bem isso mesmo, a coisa daqui do sul mesmo. Então é pura aventura para quem participa. É isso aí mesmo, é aventura e alegria. E é isso aí galera, esse foi o nosso passeio de quadriciclo, um esporte que mistura sujeira, natureza e muita adrenalina. E é isso aí... E é isso aí... E é isso aí...